Olá, bom dia a todos, 30 graus de temperatura, 10 e meia da manhã, uma quinta-feira aqui. Esse é o belo Land Rover, Hand Rover, né? Evoque vermelho, lindo o carro, hein? Esse daqui é o Camaro amarelo, né? Ele faz o ronco de motor, acende as luzes, levanta o capô, levanta o tampão traseiro, levanta tudo, todos de metal, abre as portas. Um jipe vermelho, né? Um belo jipe vermelho também, né? Esse aí, esse aí tá parecendo aquela i250, né? Ford 250, customizada. Esse daí é o BMW Série 1, né? Carro moderno também, né? BMW Série 1. É tudo de metal, viu? A escala desse carro, desses carros aí é 1,34. Beleza. Bela Picapoddy, moderna, supermoderna. Nossa, coisa linda, hein? Essa daqui é a Land Rover Defender, né? Defender branca. É, simplesinho, mas bonitinho o carro, tá bonito o carro também, hein? Esse é o Hyundai, Hyundai, né? I30, azulzinho. Tá, belo azul também, né? Aqui em cima de um posto de gasolina, tá? A Hilux, não tão moderna, mas um pouquinho moderna, um pouco melhor do que aqueles carros antigos que eu mostro, né? Bonito também. Teto solar, então. Aquele, aquele Ford 250, né? Customizado, a pintura da companhia United de Airlines. Esse é antigo, viu? Esse Camaro, o Camaro, mas esse... Caramanguia, né? Caramanguia branco. Mas é bem bonito, viu? Fiz questão de deixar ali no vídeo dos carros novos, né? E essa Chevrolet tá ruim. Tá ruim, né? Os carros que a gente vê pelas ruas, né? Esses carros usando pelas ruas de Guarulhos, né? É esse que a gente vê de vez em quando na rua também, viu? Bela pintura, hein? Impressionantes detalhes, olha, né? Coisa incrível. Ela abre as portinhas. Abre as portinhas. É isso aí. Land Rover. Ou Range Rover, né? Como vocês queiram, né? Evoque. Não sei nem que cor que é esse daqui, é meio... Não sei nem que cor que é esse daqui, né? Aqui é o Jaguar, né? Jaguar F-Race. É bonito carro também, hein? BMW M3 Coupé 2009, vermelho, mas bem moderno, hein? Nossa, 2009, mas coisa impressionante. Dez anos atrás, nem parece. Louco. Paleta Carey. Carey, não sei nem como falar o nome. Carey, né? Azul. Aqui, aqui, três brancos. Nossa, cada carro bonito. Não tem nenhum desses. Eu queria ter um desses, né? Esse daqui é o 2005, né? Opel Astra GTC 2005, vermelho. Lindo o Astra, hein? Que coisa linda ali, hein? Esse daqui é muito vendido na Europa também. Esse daqui é o Porsche Macan, hein? Porsche Macan, azul. Esse daqui eu conheço. Esse daqui é o Ford Fox. Esse daqui é o mais conhecidinho, né? Tá, né? Bonito carro, hein? Nossa, coisa linda essa. Esse fora traseiro dele. Audi Q3, né? Não tão moderno, mas moderno, né? Visto aqueles que eu mostro sempre. Audi Q3. Belo desenho. Ford Ranger, né? Azul, né? E o Nucleo. Como que é a cor? Bela cor, né? É isso aí. Espero que gostem. Deixa um like. A cor de gasolina é sempre lotada, hein? É isso aí. Um. Tchau.